Hello everyone, bem-vindos a mais um Chat English You. Toda sexta-feira um bate-papo aí sobre o aprendizado de idiomas, em especial o inglês. Aquilo que pode fazer você chegar na segurança da comunicação do idioma e as portas que abrem através do aprendizado de um novo idioma, em especial o inglês, que é uma língua mundial aí e tem muitos benefícios através desse aprendizado. Hoje o bate-papo são com duas pessoas, dois amigos, duas pessoas que eu conheci através do aprendizado de idiomas. O primeiro é o Pedro Sala, nosso amigo, está sempre com a gente na English You presencialmente, já fez com a gente imersões em inglês, já deu palestras sobre diversos assuntos, fala vários idiomas, cinco idiomas, já consegue se comunicar naturalmente, inclusive o português que ele vai usar nesse bate-papo e ele vai falar sobre a importância do aprendizado de idioma, do inglês, na vida dele e o que ele pode indicar e falar para você, para você agregar aí no seu processo de aprendizagem como uma forma de motivação e também vendo através dele aí o que você pode alcançar no aprendizado. Mais o que eu falo aí nos nossos English Tips diário, mais o que eu falo também às vezes nos chats que eu entro com algum assunto sobre estrutura, talvez também sobre motivacionalmente o que você pode alcançar. Agora você vai ouvir de duas pessoas nativas de outros idiomas, não do português e que aprenderam inglês e tiveram benefícios com isso. Então o primeiro é o Pedro, bate-papo muito rápido ali, ele fala da importância do aprendizado de idiomas na vida dele e o que ele pensa sobre isso. E depois, o segundo vídeo, logo na sequência, a segunda pessoa que vai falar, com você é o Remy. Remy é um francês que eu conheci lá no Chile e ele deixou também, aí eu fiz uma entrevista com ele sobre a importância do aprendizado de idiomas, em especial o inglês também e o que ajuda ele no dia a dia, na vida dele, esse aprendizado. Já esteve em vários países, ele estava fazendo um mochilão nessa época e agora passou pelo Brasil também e ele faz esse bate-papo em inglês. Ele fala francês, é um francês e vai usar o inglês para fazer esse bate-papo. Se você tiver algum problema em acompanhar isso em inglês, ative as legendas automáticas do YouTube e vai dar tudo certo e assim você já vai praticando também, você que já consegue se comunicar em inglês, você que já tem um nível aceitável e assim vai já aproveitando para enriquecer o seu conhecimento e entender um pouco da história do Remy sobre o aprendizado de idiomas. Eu conversei muito em espanhol com ele também lá no Chile e foi o nosso primeiro contato e depois em inglês, tocamos ali com o Lele juntos, eu, o violão, a gente fez uma dupla ali e foi bem legal ter o contato com ele, essa amizade. Espero que enriqueça o seu conhecimento nesse bate-papo de toda sexta-feira. Você que não está acostumado a acompanhar, entre aí no nosso canal do YouTube ou também no Instagram, no Telegram, enfim, tem vários contatos nossos aí das redes sociais que você pode encontrar os outros bate-papos, os outros chats English You que acontece toda sexta-feira, toda sexta-feira. E essa aqui é a edição de número 12, ok? Vamos lá então ao nosso bate-papo, primeiro com o nosso amigo Pedro Sala, direto de Barcelona e depois a entrevista que eu gravei com o Remy, francês, porém lá na cidade de Santiago do Chile. Obrigado por acompanhar e nos vemos aí nos nossos próximos English Tips e também nos chats English You. Muito obrigado! Muito obrigado! Enjoy it! Oi! Bom dia! Bom dia! Bom dia desde Barcelona, Catalunya. Eu sou Pedro. Eu... Eu queria falar hoje da importância que é falar inglês. Eu vou falar muito brevemente, né? Na minha experiência foi muito importante o idioma inglês. Eu viajei por muitos lugares no mundo. Meu trabalho, eu precisava inglês a diário, cada dia, né? E o idioma inglês abriu para mim o mundo. Sim, sim, o mundo. Vocês falam português, quizá outro idioma, mas o inglês... Olha, eu vou ensinar aqui. Eu não poderia ver... Ah, claro! Você pode viajar sem falar nada. Se tem grana... Aí... Aí... Aí não tem problema. Mas... Sabe que é falar inglês? E olha, viajar por... Nova Zelanda... Ah... Sydney, Australia... Singapur... E Japão. Sabe que é viajar por estes lugares que eu fiz? E... Não tem nenhum problema com o linguagem. Porque se você não tem nenhum problema com o linguagem... Você está... Você está de maravilha. Você pode dizer... Excuse me... Where is this? Where is the other? E se você vai a um restaurante... Oh, I would like to have some meat, please, with some chips. Please, and rice. And rice. Don't forget, I'm Brazilian. I like rice. Ah... E eu quero... Eu falei todo isso... Porque eu queria... O lugar que eu vou a falar agora... Academia que eu vou a falar agora... Não precisa propaganda. Eh? English You... Já tem... Já tem um nome... Eh? Só... Eu não faço isso pra... Eh? Pra dizer... Ah... A melhor academia... Não, não, não. A melhor academia... É... English You... Acreditem em mim. Por que eu falo isso? Primeiro... Eu falo inglês... E eu sei... Quem ensina bem... E quem não. Tem... Muitas academias... Em Limeira. Mas... English You... Acreditem em mim. English... English You... Está fazendo... Sucesso. English You... Já tem aqui... Que tem... Tem que... Tem que... Olhar... Este livro... Que... O maestro... Ricardo fez... É uma maravilha... Explica... Explica... Como você tem que fazer... Explica... Experiência... Explica... Uma experiência minha... Também... Que eu estou muito... Muito... Agradecido, né? E... Eu não vou falar mais, né? Eu só vou falar... Uma vez mais... Meninos... Meninas... O inglês... É priorativo... Mas tem... Outros idiomas... Também... Depois de falar... E aprender inglês... Tem... Español... Não esqueçam... Que... 500... Millões... De... De... Hispanoparlantes... Estão na América... Estão onde vocês moram... So... Inglês... Primeiro... Español... Segundo... E... Quem sabe... Se outro dia... Catalão... Catalão... Nós... Falamos aqui... Em Cataluña... Né? Tá bom... Eu... 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 Eu já... Quis dizer... O... O idioma inglês... A importância que tem... Por favor... Vocês estão... Em... Lugar... Certinho... Eu conheço... Os professores... Na Academia... Inglês... Ju... Eh... Iago... Wellington... E... E... Bianca... E... Sobre todo... O gran maestro... Ricardo... Acrediten... Uma vez más... Eh... A minha... A minha frase... Sabe qual é? Eh... Isa... Se eu fiz... Vocês... Podem fazer também... Tá bom? Até mais... Tudo de bom... Tchau tchau... Tchau... So... I'm Remy... I'm 23 years old... I'm a French... I was a French student... And I just... Finished my school... So... Between the school... And... My work life... I'm going to take a... I'm taking a year... To traveling... To discover... Other countries... So... I basically start traveling... When I was 16 years old... I've been a year in the US... And... Since... Since... That time... Uh... This experience... Changed my life... Like... Really... The... This first traveling... Of a year in the... In the US... Was amazing... So... Then... I started traveling more... And more... To learn more... Um... Learn more... Um... Language... Uh... Learn more about the culture... Of each country... To discover the world... Because like... I think it's really important... To... To discover other... Other culture... It's... Open your... It's opened your mind... And... It does like... A lot of... Good things to you... So... Then... I've been to Mexico... For six months... And... That was an... Amazing country... That was... Three years ago... And... Since... That time... I wanted to discover more... About like... South America... Countries... Great... So... I decided to finish my studies... And... Travel for a year... And... So... I'm traveling now... For... For a year... Since January... To December... I started with... Brazil... Which was an amazing country... I started to learn... Portuguese... And... I forgot all of it... But... It's because now... I'm... In... Spanish countries... So... Then... After Brazil... I've been to... Peru... Bolivia... Argentina... And now... I'm studying... With... I'm studying Chile... In... Santiago... This... Amazing... We also... Where I've met... Like... Really nice people... Great... Thanks... Really nice people... From... From... From the world... Like... Here... There is some... Norwegian girl... I think... A lot of... Brazilian people... And so... I can speak in English... I can speak in Spanish... I can speak in Portuguese... No matter... So... One thing important... Uh... I was... The same... The same place now... In the morning... And then... I started playing guitar... And you... Took your... Yeah... And came here... But we are talking Spanish... And I didn't know about your... Uh... Your country... Your language... And we talked something... In Spanish... And you speak Portuguese... Sometimes as well... And perfect... Uh... And so curious... Because of that... And now... Right now... I am discovering... You are speaking English... Because... Uh... Minutes ago... We are talking... In English... And so amazing... That's why I decided... To record this video... To you guys... Because it's so amazing... This experience... And I was talking to him... And he told me... So I am... Uh... I am... Out of my country... One year... And almost one year... I am... Uh... Living in other countries... The passing... Spend time in other countries... And it's amazing... So for Finnish... Now... If you... Uh... 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 Talk to... Uh... What is the importance... To learn language... For them... So... What is... What they have to do... Uh... I don't know... Something like... Well... I realized... When I was in Mexico... Then... I spoke... A really good English... A good Spanish... And French... And I realized... That how... Amazing it was... To... Be able to speak... To almost anybody in the world... Like... Um... You met... You met a new people... And you can... Talk to him... Like... No matter... No matter... How we can talk to him... In English... In Spanish... With hands... You can talk like... To... To anybody... And that was really amazing... To... Be able to communicate... With like... A lot of people in the world... Great... That's amazing... So... Thank you so much... Yeah... Remy... Yeah... Thank you so much... For everything... For... Every words you... You said now... Uh... It's always to... To remember... The Brazilians... Not only by you... English students... But... For... In our channel... We are having... Several tips about... Learning languages... Spanish... And English... As well... The important... To learn languages... For you... Make friendship... Make friends... And... Going to... Around the world... To communicate... And to... To share... Experiences... Yeah... To share experiences... And ideas... And new ideas... And that's great... Thank you so much... Again... And so... We are gonna... We are gonna... Um... Meet... In another country... Sure... When I go to... When I go to... 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 To Sao Paulo... Yeah... That's good... That's good... Say goodbye... 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 Goodbye...